É isso, é isso, é isso, como assim, ha, 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 que beleza, que beleza, que beleza grande É tempo de recriar a criação, mas essa já escuridão surgia, o velho cajado traz sabedoria Plantou o amor, foi em vão, correu só a ingratidão Em ser a primeira encantaria, chuva e trovão, a voz de Tupã a purificar O amanhã, a nossa celeste no céu vai chorar, já sigo a nascer, vão enfim se abraçar Caraíba, sangra, céu e mar, o curumim, o amor vem cultivar O rugido faz estremecer, é preciso brilhado, dete-me, caraíba, sangra, céu e mar, o curumim O amor vem cultivar, o rugido faz estremecer, é preciso, é preciso ficar, pra sobreviver Que beleza, pros sagrados rituais, chuva, tese, maracanhas, cálida Dança em solvação, louvação Ensinamentos do pagé, a povo a não errer Caiapó em tantos mais Memórias da caça, e nunca caçada Rasgavam o sertão, em noite de lua Lá vem a pintada, uma puta cabota, diante dos olhos a gente não vai sair da grande Miragem maniada, de faça encantada, desperta uma onça que está em você Em nossa alma tem uma fé Canta Caxias, sou inomável, selvagem grande rio Merde o sangue felino, farejando a vitória, recebendo o meu destino Canta Caxias, sou inomável, selvagem grande rio Merde o sangue felino, farejando a vitória, recebendo o meu destino É tempo, de recriar a criação Mas atrás da escuridão surgia O velho cajado traz sabedoria Cadu, 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 foi em vão Correio, sorriso, gratidão Em cena primeira em cantaria Chuva e trovão A voz de Tupã A purificar O amanhã A nossa celeste no céu vai chorar Já se iguara se Vão em fim se abraçar Caraíba Sangra se animar O curumim O amor vem cultivar O rugido faz estremecer É preciso vingar Pra sobreviver Tira o lugar pra fora Caraíba Sangra se animar A perícia vem divina O curumim O amor vem cultivar O rugido faz estremecer É preciso vingar Pra sobreviver Bora gente Nos sagrados rituais Rituais Chuadez e maracás Caldo e dança Em louvação Louvação Ensinamentos do Pajé Carnaval A povo ao Petrê Caliabó E tanto nos mar Memórias da caça E nunca caçada Acabam o sertão Em noite de lua Lá vem a pintada A luta acabou Diante dos olhos A gente não vê Miragem maniada De face encantada Desperta uma onça Que está em você Em nossa alma tem uma fera Concede te vencer Concede te vencer Canta Caxias Canta Caxias Sou inomável Selvagem grande rio Muito grande rio Ferre o sangue felino Farejando a vitória Recebendo o meu destino Canta Caxias Sou inomável Selvagem grande rio Ferre o sangue felino Farejando a vitória Esprebendo o meu destino Canta Caxias Canta Caxias Canta Caxias Inomável grande rio É isso que beleza Tiraram onda hein